Vivemos em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde presenciamos desigualdades extremas e problemas climáticos que só se agravam. Foi diante desse incômodo da situação atual que nasceu o LIS, o nosso Laboratório de Inovação Social, com o objetivo de ressignificar o papel da Universidade no desenvolvimento de toda a nossa comunidade acadêmica para o despertar de um olhar mais sistêmico e empático, e que também possa apoiar na formação de novas lideranças mais conscientes, engajadas e humanas. Dentro do LIS a gente segue uma filosofia africana, que é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então é essa ideia de que a gente consiga estar no lugar do outro para fazer a diferença e compreender quais são as limitações dele. Eu acho que essa é a essência do LIS e o que a Facens tem trabalhado aqui dentro, com muito esmero. No nosso laboratório, nós exploramos a abordagem do Social, Emotional e Nethical Learning, que está baseada em três dimensões do conhecimento. A consciência, a compaixão e o engajamento. Para que nossa ação possa ser construtiva para o indivíduo e para o coletivo, primeiro é preciso que a equipe se torne consciente do problema. Para isso, trazemos conteúdos e conceitos para que os membros da comunidade Facens reflitam sobre autoconhecimento, interdependência, humanidade em comum e novas formas de atuar. Nossos professores são membros estratégicos para a sustentabilidade das transformações. Oferecemos treinamentos sobre os ODSs e reconhecemos os professores que estão desenvolvendo atividades para contribuir para as metas globais da ONU. É preciso também desenvolver em nossos alunos o olhar sistêmico. Para isso, promovemos oportunidades para que eles vivenciem diferentes realidades que despertem a compaixão e, consequentemente, a ação. O nosso aluno pode participar de diversas atividades de voluntariado, como plantio de árvores na cidade, construção de horta comunitária, ser mentor de idosos na era digital, atuar em campanhas de arrecadação de alimentos, mentoria de alunos de ensino médio sobre sustentabilidade, suporte para lidar com situações de bullying, desenvolver a resiliência. Além de facilitarmos o acesso ao conhecimento, nós também mostramos alguns dos caminhos para a ação. E todos são beneficiados no processo. Escolas, hospitais, ONGs, alunos, professores e pacientes. Toda a sociedade se beneficia. Nossos alunos desenvolvem soluções técnicas para problemas sociais, como aconteceu com a ONG ADV, que recebeu aparelhos assistivos para fisioterapia de pessoas com dificuldades motoras. Outro caso mais recente foi o desenvolvimento de uma mesa de tração para recuperação de membros superiores que sofrem queimaduras para a VIC. Atualmente, este projeto impacta 100 pacientes por ano. E é assim que o LIS trabalha para o florescimento de profissionais humanos que transformam o aprender em atitudes positivas para o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti